Boa noite pessoal, estamos entrando ao vivo, é isso, oi pessoal, agora o pessoal começou a entrar, já entrou bastante gente, sejam bem-vindos, vamos entrar no culto do evangelho lá de número 26, não é isso? 26, 26 pessoal, agora a gente está vendo que parece que deu uma travadinha, mas eu acho que já passou, se vocês puderem, aqui está tudo certo com a internet, se vocês puderem dar um retorno para a gente sobre o áudio, a gente agradece, vocês estão nos ouvindo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, até agora ninguém falou do áudio, boa noite, pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Tudo ok. Vamos seguir, tudo ótimo. Tá, então, bom, por tudo ótimo eu estou entendendo que vocês estão dizendo que o áudio está bom, alguém falou categoricamente, som maravilhoso, irmã Edna. Obrigado, irmã Edna. Então, bom, gente, já que vocês estão nos ouvindo bem, nós estamos muito felizes por estarmos aqui com vocês, hoje nós estamos iniciando o nosso 26º culto do Evangelho no Lar, nós estamos muito felizes por todas essas semanas de estudo compartilhado aqui no Instagram. Graças a Deus, na semana passada, nós conseguimos terminar o capítulo 10, então, para quem está acompanhando conosco, hoje nós finalmente iniciamos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Como nós sempre comentamos, a gente está na dinâmica do culto do Evangelho no Lar, então é muito interessante que todos nós separemos um copo ou uma jarra de água para que sejam fluidificados pelos Espíritos, crendo sempre que nós recebemos aquilo de que os nossos Espíritos, as nossas almas encarnadas aqui na Terra realmente precisam. Antes de nós começarmos a leitura propriamente do texto, nós vamos fazer uma prece para nós nos concentrarmos, para todo mundo aí entrar no foco e todos nós em conjunto seremos capazes de extrair os melhores conhecimentos desse texto maravilhoso. Então, vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos, amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor e Salvador, o Príncipe da Paz, a Luz do Mundo, Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o Amado das nossas almas. Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós temos encontrado ternura, carinho, afeto para seguir em frente nos nossos dias difíceis e toda a espiritualidade amiga que nesta oportunidade nós cumprimentamos no nome do nosso amado e saudoso professor Alan Kardec. Hoje, nesta noite de quinta-feira, nós todos nos reunimos aqui em nome de Jesus, crendo que o Mestre vai estar presente em nosso meio, como Ele mesmo nos prometeu que o faria. Nós estamos ansiosos, Jesus, pela Tua presença, como nós sempre te falamos, Mestre, dentro das nossas possibilidades, às vezes medíocres, nós preparamos tudo para que o Senhor venha estar conosco aqui nesta noite. E lembrando a Tua imagem excelsa para iniciarmos a nossa reunião, abrindo os nossos corações e nos prostrando de joelhos, nós dizemos, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em Teu nome, Te glorificam e Te saudam. Nós, Jesus, no esforço do estudo, estamos buscando a reparação e o reequilíbrio das nossas consciências para que nós justamente aprendamos finalmente a servir em Teu nome aqui na face dessa terra. Nós pedimos nesse sentido, Mestre, um acréscimo de forças vindas do Teu coração em nosso favor para esse trabalho de burilamento dos nossos espíritos. Nós, Mestre, que ainda nos irritamos, por tão pouco, que ainda por vezes encontramos dificuldades no exercício do perdão, que muitas vezes sentimos medos e aflições absolutamente sem fundamento, que muitas vezes fechamos os olhos para tudo aquilo que é espiritualidade, mas abrimos com muita ânsia para tudo aquilo que é materialismo. Nós, que somos tão duros e rebeldes, nós estamos pedindo o Teu favor, Jesus, para que nós sejamos capazes de melhorar um pouco a cada dia, para que o nosso esforço contra nós mesmos surta um efeito real aos nossos olhos e, principalmente, Mestre, aos Teus olhos. Todos os nossos esforços, Jesus, são para que os nossos corações se aproximem do Teu coração e para que, finalmente, nós nos encontremos nesse abraço com o Senhor, que vai fazer tudo aqui nessa terra valer a pena. O caminho difícil e a porta estreita nesse mundo levam ao Teu coração, Jesus. E é isso, absolutamente isso, que nós buscamos e nós sabemos, Mestre, a necessidade de servir, que é a expressão máxima do amor, para que nós possamos ter êxito nessa tarefa. Então, nós pedimos humildemente, Jesus, ser conosco e nos ajuda nessa empreitada. Também, Mestre, por estarmos reunidos aqui em pensamento, crendo nos Teus postulados e crendo no Senhor, nós, de joelhos, rogamos sempre por todos os nossos irmãos e irmãs que, nesta noite, diferentemente de nós, que estamos aqui numa oportunidade de estudo, padecem os sofrimentos mais atrozes. Como sempre, Jesus, pedimos pelas mães que perderam seus filhos e, por isso, estão desesperadas. Por todos os nossos irmãos e irmãs que estão tristes porque perderam a saúde do corpo físico ou do corpo mental. Pedimos por aqueles que estão nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água. E sempre, Jesus, por todos os nossos irmãos que estão sem fé, entristecidos, sem confiança, nos dias do porvir e, por isso, têm planejado tirar a própria vida. Como sempre, Mestre, nós rogamos para que a paz, o amor, a concórdia, a caridade, a abnegação, a paz que vem do Teu coração, caiam sobre as nossas cabeças, entrem nos nossos corações, trazendo a certeza de que tudo isso vai passar. Porque o progresso é a lei e porque todos nós seremos felizes e porque só o Teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Nós te amamos muito, Jesus, e nós queremos aproveitar essa hora para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. As bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, como chuva, têm sido um impulso forte para que nós trabalhemos em Teu favor. E nós te agradecemos muito, Mestre, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, mesmo antes da Tua vinda neste mundo, porque sempre e para sempre a nossa esperança tem estado ancorada no Teu santo nome. Nós pedimos, Mestre, para que o Senhor esteja conosco no estudo, abra as nossas mentes e nos ajude a colocar tudo o que for dito aqui em prática, para que nós sejamos cristãos, verdadeiros, eficientes e honestos. Nós chamamos muito e, mais uma vez, pedimos para que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo com a si mesmo. Como sempre, Kardec inicia esses capítulos trazendo trechos diretamente da Bíblia, que são retirados da Bíblia. Especialmente aqui, a gente sabe que no Velho Testamento também, a gente já passou por isso, mas aqui nós estamos falando especificamente do Novo Testamento, Mateus e Lucas. E aí, tem alguns itens importantes que Kardec debate conosco neste capítulo, amar o próximo como a si mesmo. Hoje, nós vamos passar aqui, eu e o Geraldinho, pelos itens. O mandamento maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, parábola dos credores e dos devedores. E aí, o Geraldinho, na sequência, traz para a gente, Dai a César, o que é de César. E a gente continua assim, na semana que vem, na sequência. Então, a gente começa aqui. O mandamento maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, parábola dos credores e dos devedores. Então, a gente sabe que isso aqui está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E, antes até da gente entrar, é interessante a gente lembrar que esse título aqui, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, o primeiro comentário que a gente não pode deixar passar é que essa é a regra de ouro do Evangelho. Então, sempre que a gente tiver uma dúvida, a gente aplica isso aqui, que a gente vai estar seguindo no caminho cristão. Então, a gente começa com a leitura. Os fariseus... Deixa eu só falar para vocês a referência. Então, está lá em Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 a 40. Isso aqui é um dos momentos mais importantes de todo o Evangelho, pessoal. É quando Jesus traz o amor como um novo paradigma. Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, fechara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem, diz, o segundo. Semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui vem uma das partes mais importantes, pessoal. Que Jesus diz... Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, mesmo antes de nós entrarmos nos comentários, a gente percebe que Jesus é muito inteligível, é muito claro no que ele está dizendo aqui para a gente. Todo aquele arcabouço de conhecimento, lá do Velho Testamento, né? Todos os profetas... Nós estamos falando aí de Gênesis até Malaquias, no Velho Testamento. Tudo isso se resume a amar a Deus e amar ao próximo. Jesus falando. Então, a gente entra aí no segundo trecho que Kardec traz para a gente da Bíblia. Então, é Mateus 7, versículo 12. E aí essa regra de ouro, né? Em várias Bíblias, inclusive, na Bíblia de Jerusalém, a gente tem o título ali. A regra de ouro, a regra áurea, leal. Então, aqui, mais uma vez, Jesus resumindo todo o arcabouço do Velho Testamento, ao qual aquele povo, principalmente os fariseus e os mestres da lei, eram tão apegados, resumindo a fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí, agora, a gente entra no Evangelho de Lucas, numa passagem um pouquinho mais longa. Capítulo 6, versículo 31. Então, Jesus traz assim. O reino dos céus é comparável a um rei que quis... É, é verdade. Tratai todos os homens como gostaríes que eles vos tratassem. É o mesmo texto, agora, no Evangelho de Lucas. Então, Mateus está no capítulo 7 e Lucas está no capítulo 6. Tratai todos os homens como gostaríes que eles vos tratassem. E aí ele entra na parábola. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, mas, como não tinha meios de pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela guela e quase a estrangulá-lo, dizia, Paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo, Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro, não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o senhor do que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse, Mal servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o retivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E aí Jesus fala, Então essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 23 a 30. E aqui, pessoal, é muito interessante a gente perceber que a gente já falou muito sobre isso, e Jesus muito, também, de forma muito clara, falando abertamente para a gente. Nós não seremos perdoados se nós não perdoarmos. E aí, mais uma vez, a gente traz Francisco de Assis naquela oração tão linda. É dando que se recebe. Então percebam que quando o Kardec... Perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado, e aí é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas a gente precisa perceber que o Codificador, ele é muito sábio, e ele quer trazer uma mensagem muito clara para nós, quando, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, ele começa a trazer as passagens evangélicas que significam amar o próximo como nós queremos que eles nos amem, ou como nós mesmos nos amamos. E aí Kardec começa aqui um primeiro comentário. Amar o próximo como a si mesmo, Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. E aí, gente, nós percebemos que nos últimos capítulos a gente veio comentando sobre essa necessidade de proporção na forma como eu me enxergo, na forma como eu enxergo o próximo. Nós comentamos aqui bastante sobre a questão de ver o cisco no olho do outro e não ser capaz de ver a trave que está dentro do meu próprio olho. Então, como nós temos um parâmetro na vida tão distinto, tão diferente daquilo que nós fazemos para nós e daquilo que nós fazemos para os outros. Isso é egoísmo. É o famoso dois pesos e duas medidas. Isso é egoísmo, gente. Essa é a incapacidade absoluta de enxergar a vida do outro, a dignidade do outro, a existência do outro, a humanidade do outro e achar que eu sou o centro do mundo e que, como o Geraldinho está falando, essa medida, para mim, ela tem que ser muito diferente, sempre mais ponderada, sempre mais branda, que Deus tem que ter muito mais misericórdia comigo. É muito interessante a gente perceber como, conforme a questão, a discussão, o problema, a pena, a sentença, conforme tudo isso vai se aproximando de nós, o nosso parâmetro vai mudando. Então, assim, eu tenho um parâmetro para a pessoa que está muito distante de mim, talvez em outro país eu não conheço, para ela eu desejo a lei, olho por olho, dente por dente. Para quem está no meu país, como está sob as mesmas leis que eu, eu já desejo uma conduta diferenciada. Para quem está na minha cidade, eu vou melhorando. Para quem está na minha família, eu melhoro. Para o meu marido, eu melhoro. Até chegar em mim mesmo, né? E aí, eu melhoro. Sempre quando vai aproximando do ego, esse parâmetro vai mudando. E aí, a gente já comentou sobre isso aqui, mas esse é um recorte importante, porque o Humberto de Campos interpreta para a gente, trazendo novos conhecimentos, a parábola daquela mulher adúltera. E ele conta para a gente, e o recorte que a gente quer fazer aqui agora é sobre Pedro, ele conta para a gente, quando Pedro viu aquela mulher, e aí Jesus mostra como Pedro foi mudando, conforme a situação foi se aproximando dele. Quando Pedro viu aquela mulher, e ele viu Jesus perdoando aquela mulher, evitando que aquela mulher fosse a mulher adulta, lá do capítulo 8 de João. Quando Pedro percebeu que Jesus tinha perdoado aquela mulher, ele começou a julgar. Nossa, mas o mestre está perdoando essa mulher. O que as pessoas vão pensar? Essa é a desvalorização da lei? Ela merecia, sim, ser apedrejada? O que é isso? E aí muda a situação, porque chega a tia daquela mulher, conta uma história, conta que, na verdade, ela não tinha sido pega em adultério, ela era, sim, uma adúltera, mas o que tinha acontecido ali é que ela entrou numa briga física, porque alguém estava tentando roubar o pão que ela e a tia dela tinham comprado ali numa venda, e esse ladrão saiu com o pão, e para difamar essa mulher, ele acusou que ela estava em adultério para criar um burburinho ali, ele poder sair, e aquela mulher ficar ali, tendo que lidar com aqueles homens que queriam apedrejá-la. Quando a tia dessa mulher aparece, conta isso para Pedro e para Jesus, Pedro já muda. Então ele desloca a raiva dele, dá a mulher para esse homem, esse suposto ladrão. E aí ele vai no caminho, falando que esse homem tinha que pagar, que esse homem tinha que morrer, isso e aquilo. E Humberto de Campos conta para a gente que Jesus vai nesse caminho ouvindo em silêncio. Jesus vai ouvindo em silêncio, sem falar nada, porque Jesus sabia que haveria uma lição ali. E aí eles vão os quatro, e Pedro falando que ele ia bater, que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que ele ia tomar o pão de volta, e de repente ele percebe, quando a mulher vai guiando eles até esse homem, até onde ele estava, Pedro percebe que ela guia eles até a casa da sogra dele, que era aquela mulher relatada no Evangelho, e ele percebe que aquele ladrão era o irmão adotivo da esposa dele. Então Pedro percebe que era o cunhado adotivo dele. E quando ele percebe que era alguém da família dele, o parâmetro dele muda completamente. Aí ele já fica envergonhado, a pena já não era a mesma, aquela de morte. E aí Jesus traz essa lição para Pedro, por isso o silêncio do mestre, no sentido de, quando você perceber que é na sua pele, você vai ver como a coisa muda, como você vai desejar uma pena diferente, uma sentença diferente para aquela pessoa. E assim somos nós. Muitas vezes o melhor é nós caminharmos em silêncio com o Cristo, pensando um pouco mais até nós chegarmos a esse parâmetro, um pouco mais próximos desse parâmetro de o que eu faria se fosse eu, ou se fosse a minha mãe, se fosse o meu irmão, se fosse o meu marido, se fosse a minha esposa, como eu agiria dessa forma. E aí é o que Kardec traz para a gente. Aplicação desse conceito é o máximo da caridade aqui no planeta Terra. É o máximo que nós podemos ter de uma conduta inteligivelmente falando, caridosa. Para nós agirmos quando estivermos em dúvida, agirmos com um pouco mais de ponderação. Então, gente, esse é um meio, um conceito, um ensinamento, uma lei, uma nova lei do amor que serve muito para nós caminharmos aqui na Terra com um parâmetro mais adequado. E aí a gente entra agora no Dai a César o que é de César. E aí o Geraldinho vai ler para a gente. Está muito pequeno, dá para... Então, gente, no prosseguimento deste capítulo 11, Allan Kardec, como segundo item a ser comentado, traz a passagem, a célebre passagem, em que Jesus disse Dai a César o que é de César. Ela é relatada no Evangelho de Mateus e Marcos. no de Mateus está no capítulo 22, versículos 15 a 22, e no de Marcos está no capítulo 12, versículos 13 a 17. E é assim o relato. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E era uma pergunta muito capciosa, não é? Porque se Jesus dissesse a eles que não era permitido pagar, ele estava incorrendo em crime contra o Império Romano, que dominava aquela região da Palestina. não é? Se ele dissesse, por sua vez, que era permitido pagar, ele inspiraria a revolta dos próprios hebreus que se sentiam sufocados com o tributo. E eles odiavam o Imposto. Odiavam esse imposto. Era uma situação humilhante também, porque haviam postos de coleta de impostos em que os cidadãos da Palestina, da Judéia, da Samaria, de todas aquelas partes ali da província romana da Palestina, tinham que se apresentar diante da autoridade. Por exemplo, o evangelista Mateus era o coletor de impostos antes de se converter. A figura do cobrador de impostos, gente, ela era odiada pelo povo judeu. Isso é uma chave interpretativa do evangelho. do evangelho. E o próprio Mateus era um deles, tanto é que ele, vendo Jesus fazer determinados milagres, ele se impressiona e acaba aceitando o convite de Jesus para segui-lo e abandona essa tarefa. Mas aí vem, então, a sábia resposta de Jesus. Diz o relato, Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? Responderam eles, de César. Então, observou-lhes Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o, se retiraram. É muito importante essa passagem de Jesus, porque Jesus mostrou, primeiro, que conhecia o coração deles, que conhecia o íntimo, a malícia daqueles homens, daqueles fariseus, que, na verdade, não queriam resposta alguma, queriam apenas colocar Jesus em dificuldade para que ele, optando por um dos lados, se indispusesse com o outro lado. essa era a verdadeira questão. E Jesus, sabendo disso, já jogou uma água fria daquele tamanho, porque ele acalmou todos os ânimos, dando a resposta talvez mais sábia de todo o evangelho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, neste particular, Jesus amplia essa resposta para todos os homens terrestres, para todas as nações, para todas as situações, para todos os futuros que chegaram para o presente, para os futuros que ainda sobrevirão aos dias de hoje, porque ele mostra que todos os homens encarnados da Terra têm que cumprir suas obrigações com a lei terrestre. Têm que cumprir suas obrigações com a cidade onde nasceu, com a região, com o Estado ou a província onde veio ao seu nascimento, onde veio a luz por sua mãe e onde vai crescer, onde vai estudar, onde vai estar em convivência familiar, em convivência também em sociedade e mais ainda deve obrigações à nação que lhe acolheu na nova reencarnação. E dentro dessas obrigações tem obrigações sociais, tem obrigações governamentais ligadas, por exemplo, à cobrança de impostos. Nós sabemos que os impostos têm a sua finalidade econômica, não é? eles têm uma finalidade de manter a ordem da sociedade, de prover as crianças de educação, de dar segurança, dar também condições de organização, de progresso para as cidades, para os estados, para as nações. Tem responsabilidade civis, responsabilidades criminais e as pessoas precisam viver dentro desses parâmetros se não querem sossobrar tanto materialmente quanto moralmente, se desviando em crimes, em corrupções, em vícios de toda a ordem, em problemas morais, em desrespeito, então tudo isso quando Jesus fala dai a César o que é de César, ele engloba tudo isso, mostrando que nós temos as nossas obrigações diante do mundo. Inclusive, nesse próprio evangelho, quando naquele capítulo que fala sobre a caridade, os deveres da caridade, um dos espíritos conta uma história de uma senhora que vivia na alta sociedade, era uma sociedade uma senhora de grandes posses, de grandes recursos financeiros e que toda semana ela se dirigia, passava a semana costurando e fazendo com que as suas empregadas pudessem costurar roupinhas de crianças, roupas de adolescentes, cobertores, mantas, e uma vez por semana ela se dirigia à parte mais pobre da sua cidade, que a gente supõe ser Paris, e visitava anonimamente os casebres mais humildes, distribuindo aquele reconforto de presentes materiais para o acolhimento da pobreza. e ela levava junto com ela sempre a sua filha jovenzinha, adolescente, para que ela aprendesse, não é? E em determinado momento a filha disse, então mamãe, me dá que eu quero dar também. Aí a mãe explica para ela, não, se eu te der algo para você doar, sou eu que estou doando. No futuro você vai aprender a dar de si próprio. de si próprio e vai dispor daquilo que é seu em favor dos semelhantes. E aí ela volta para casa com a filhinha e a mensagem conclui dizendo que ela era quando ela vai frequentar uma festa na sociedade mais alta, na alta sociedade, encontra entre as copeiras uma de suas assistidas e aquela assistida se dirige a ela como se ela fosse uma benfeitora, ela pede que a assistida se silencie, não deixe que ela fale alguma coisa para os outros verem e pede que tudo ficasse em sigilo entre elas e jamais ela comentasse qualquer coisa em favor daquela benevolência que ela fazia. e o espírito que escreve essa história conclui que ali estava uma verdadeira servidora de Deus que anonimamente procurava semanalmente trabalhar pela desventura e acolher essa desventura uma vez por semana em visitas pessoais, gastando do próprio dinheiro, mas que o resto da semana estava dando a César o que era de César nas festas, nas responsabilidades sociais que ela tinha diante do mundo. Aqui vamos ver no item 6 e no item 7 os comentários que Allan Kardec aduz a este tema. No item 6 Kardec conclui a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus abominando o tributo que os romanos lhes impunham, havia feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa, quanto também em decorrência disso uma questão política. Numeroso partido se fundaram contra o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Ele também recomenda que nós estudemos a questão na introdução do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o item dos publicanos, que é essa questão dos cobradores dos impostos. Para entender o Evangelho, Kardec explica essas palavras que são as chaves interpretativas. Que nós já comentamos, eu e João Pedro já comentamos aqui. Então, está bastante clara essa explicação de Kardec a respeito da armadilha que foi proposta a Jesus, julgando eles da sua inocência espiritual, da sua grande infância espiritual, que Jesus cairia nessa tola armadilha. Ao contrário, saíram todos cabisbaixos e silenciosos porque receberam uma das maiores lições do Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No item seguinte, o item de número sete, Kardec vai comentar, esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Então, essa decorrência está bastante clara da lei áurea que o João Pedro comentou no início do nosso culto, que eram os itens anteriores, 4 e o 5, justamente que iria enfocar e enfocou essa questão que nós sempre devemos agir com os outros da mesma maneira, da mesma forma que nós desejaríamos que os outros agissem conosco. Daí, essa decorrência imediata desse princípio, que é o princípio da lei áurea com o princípio seguinte, que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, prossegue Kardec, ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem ou toda violação de seus interesses. Isso aí é muito importante porque, ao dar a César o que é de César, nós também podemos incluir aí nessa frase a nossa responsabilidade diante das nossas profissões, da nossa ética, aplicando na nossa maneira, na nossa filosofia de viver a moral espírita cristã, termos a moral espírita cristã como parâmetro, como baliza de nossa ética, de nossa maneira de proceder diante dos outros, respeitando a cada qual. Por exemplo, se eu sou negociante, eu vou ter que respeitar aquele que estará na outra ponta do balcão de negócios. Se eu sou um vendedor, vou ter que respeitar os direitos do comprador. Se eu sou um inquilino, eu vou ter que respeitar o direito do dono ou do locador ou vice-versa. Se sou o locador de um imóvel, vou ter que respeitar os direitos do locatário. E assim, sucessivamente, se sou médico, tenho que entender as necessidades de cada paciente, tenho que saber ouvi-lo, não posso ultrapassar a linha da responsabilidade, da ética médica. A mesma coisa em relação, por exemplo, à arquitetura, à engenharia, à atividade pública de entes públicos, como políticos, como pessoas eleitas pelo povo, pelo voto popular, que têm que dar a contrapartida da sua seriedade, da sua justiça, da sua não submissão ao poder, ao dinheiro, em favor dos que menos têm, em favor dos que menos podem, não é? E também jamais se levar pelo rol dos vícios, da corrupção, dos desvios de qualquer natureza. Dentro do espiritismo, por exemplo, se eu sou o médium, se eu sou o palestrante, respeitar aquele que está me ouvindo, aquele que está me procurando para uma consolação, para uma mensagem, para um esclarecimento, para um atendimento fraterno, e assim sucessivamente. Tudo isso são responsabilidades definidas em lei. Nós temos responsabilidades condominiais, nós temos responsabilidades tributárias, nós temos responsabilidades muito bem definidas na lei que rege as relações familiares, por exemplo, as relações de propriedade, e assim sucessivamente. Então, tudo isso, Jesus abarca nessa sua frase, dai a César o que é de César, condenando, por conseguinte, todo o prejuízo moral e material que podemos, de uma forma deliberada ou não, causar a outras pessoas. E toda violação também dos interesses, do espaço, da liberdade alheia, que nós, de forma impositiva, possamos também violar. Então, possamos destruir. Tudo isso são débitos que, se não tivermos lucidez suficiente para agir segundo os preceitos cristãos, nós estaremos adquirindo e débitos esses que vão se somar aos nossos chamados karmas, nossos débitos antigos, podendo, por consequência, complicar a nossa vida atual mesmo. Nem se diga, então, com relação às vidas futuras. Prossegue Kardec comentando, prescreve o respeito aos direitos de cada um como cada um deseja que se respeitem os seus. Então, o direito à liberdade de opinião, o direito à liberdade de religião, o direito à liberdade de ir e vir, o direito à liberdade de crença, de contratar, de empreender, de prover à sua família do que é necessário. Então, nós temos aí um rol de direitos que a própria declaração dos direitos do homem já inspirou diversos tratados jurídicos e diversos tratados sobre o direito fundamental, sobre a vida, sobre a propriedade, sobre a liberdade, sobre a profissão. Então, nós temos aí uma série de postulados que são leis humanas e que precisam ser respeitados por nós, uma vez que nós queremos, por óbvio, que os nossos direitos sejam, pelos outros, também respeitados. E, terminando, Allan Kardec vai dizer, entende-se mesmo, estende-se mesmo, desculpe, aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, acho muito importante essa passagem, ela nos esclarece muito profundamente sobre essas obrigações que nós temos. Nós temos o exemplo de Chico Xavier, que foi um exemplo assim, quase que inigualável na vida humana terrestre dos últimos séculos, que nós podemos até dizer que foi um norte para muitos de nós, principalmente nós, espíritas cristãos, na maneira de proceder para com o próximo, de forma sempre respeitosa. Ele jamais perseguiu qualquer escola religiosa diferente do espiritismo cristão, sempre recebeu a todos seja em Pedro Leopoldo ou em Uberaba, com muita simplicidade, com humildade, não importando se as pessoas eram de alta classe social, de alto poder ou de baixo nível social ou econômico, não é? Se elas tinham fama ou eram pessoas em completo ostracismo, Chico Xavier as recebia com o mesmo cuidado, o mesmo carinho. e aí, neste caso, além de dar a César o que era de César, estava dando a Deus o que é de Deus. Porque aí vem a outra parte do ensinamento, que é aquela que nós devemos procurar, dar a Deus o que é de Deus. e nós sabemos muito bem o que é de Deus. O que é de Deus é o amor, é a paz, é a tranquilidade, é a calma, é a esperança, é a alegria de viver, é a pacificação de nossos sentimentos menos nobres, a superação, a auto-superação pelo trabalho constante, pelo silêncio em relação às faltas alheias, pelo perdão das ofensas, isso tudo é de Deus que nós precisamos dar e, muitas vezes, deixamos de lado essas questões, não as priorizando como deveríamos priorizar em nossas vidas. Em suma, uma bela introdução aqui deste capítulo, que é justamente o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que tem como frontispício o título Amar o Próximo como a si mesmo. Semana que vem a gente vai dar continuidade com as instruções dos Espíritos que vão começar sobre a lei do amor, uma mensagem dada pelo Espírito de Lázaro em Paris no ano de 1862. Até lá, então, pessoal. Bom, pessoal, então... Bom, então a gente já... Bom, então a gente vai para a prece final, o Geraldinho vai trazer uma prece e depois que a gente fizer a prece, a gente fecha, então, a live e a gente se vê aqui na quinta-feira que vem às oito e meia da noite. Tá bom, pessoal. Então, vamos nesse momento com todo o nosso carinho, com toda a nossa atenção, buscar dentro de nós mesmos aquilo que é de Deus. Neste momento, temos que deixar na Terra todas as nossas preocupações, todas as ansiedades, todas as tristezas, os sentimentos de posse, de irritabilidade, todos os problemas que vivemos em família, as questões complicadas que por vezes tenhamos sofrido em nossos ambientes de trabalho e até mesmo na locomoção, no trânsito, na via pública, diante da multidão. vamos esquecer tudo isso porque não é hora de reclamações, não é hora de lamentações, não é o instante de choro nem de desespero, é o instante de buscarmos a Deus dentro de nós mesmos, é o instante de darmos a Deus o que é de Deus. e por isso mesmo vasculhando o nosso íntimo, procurando essas pérolas escondidas de amor que jazem nas conchas de nossos corações, procurando no mais íntimo de nossos pensamentos o brilhante que transmite que transmite a luz e reflete a luz de Deus em nossa própria inteligência. Vamos ofertar a Deus nosso Pai a gratidão que nos inunda com essas flores de nosso reconhecimento e dizermos do fundo de nossas almas, de nós para conosco mesmos diante dos irmãos e amigos que compartilham conosco este culto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lar. Dizermos na companhia deles, abraçando-nos espiritualmente uns aos outros, nós podemos dizer adeus nosso Pai. Muito obrigado, Pai adorado, Pai amado, agradecidos estamos neste instante, Pai de infinita misericórdia e infinito amor, pela bênção da existência humana, pela bênção do aprendizado com que nos favorece a evolução espiritual, pela bênção das lutas que enfrentamos na face terrestre ou nos planos que se avizinham no mundo espiritual, na certeza de que todo problema, toda batalha que enfrentamos neste mundo terrestre, nos favorece a aquisição de novas virtudes, que nos indica o caminho de mais paciência, de mais tolerância, de mais perdão, que nos aponta o caminho da união fraternal e amiga em que possamos ser utilizados como vossos instrumentos de paz e consolação, que possamos ser utilizados também em nossas poucas energias, mas com muita boa vontade em instrumentos de vosso amor, em instrumentos de esperança e alegria nos corações que renteiam conosco a experiência diária, muitas vezes sobrecarregados e tristes, necessitados de uma mão amiga, de um abraço apertado, de um sorriso de fraternidade legítima e pura, de um recurso, ainda que seja material, que lhes alegre o íntimo e lhes renove o pensamento. E assim, nosso Deus, Pai amoroso e compassivo, nós vos louvamos e vos agradecemos na noite de hoje, vos pedindo a continuidade de vossa santa assistência em favor de todos nós, para que um dia estejamos suficientemente fortes para dizermos do fundo de nossas almas, em nome de vosso Filho, nosso Mestre Senhor Jesus, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que assim seja, Senhor, hoje, agora e sempre, para sempre sejas louvado. Bom, pessoal, então a gente se vê aqui na semana que vem, na quinta-feira, às oito e meia, tá? Abração. Abração. Fiquem com Deus.